Amigo vem aqui, é da cidade de Sapé Aqui, ó Agora a NASA vem, viu? Agora a NASA vem Isso é um jeito da NASA Muita hora que tá calma Muita hora que tá calma Agora a NASA vem, viu? Só um pouquinho aqui, ó O homem é bom ou não é? E aí, amigo? O homem é bom ou não é? O negócio sem ângulo nenhum E o cara vai dar certo